Demival Godoy, corretor classe A, tem um patrocínio de Alunix, esquadrias especiais. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, trazendo um espetáculo de bem morar para os senhores aqui em Nova Andradina MS. O único condomínio fechado aqui em Nova Andradina. É este condomínio, é o condomínio residencial Vila Nova, sobrado lindíssimo, com três suítes, com amplo espaço e terreno. Você querendo contratar aí os nossos serviços de venda de imóveis fora do estado, como o nosso cliente aqui de Nova Andradina solicitou, nós estamos aí à disposição dos senhores para atender em Campo Grande, no interior do estado e até mesmo fora do estado do Mato Grosso do Sul, beleza? Este é o sobrado, um sobrado lindíssimo, vou mostrar o sistema de aquecimento solar de água, é o melhor sistema de aquecimento que existe hoje no mercado, que é o sistema tubo vácuo. Olha só que bacana, o sistema tubo vácuo pode chegar até 100 graus de aquecimento de água, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Olha o amplo espaço que nós temos aqui neste único condomínio, tá? É o único condomínio fechado em Nova Andradina, aqui no Mato Grosso do Sul, interior do estado. Nós estamos aqui aproximadamente 290, 300 quilômetros da capital aqui do estado, no Mato Grosso do Sul. Nova Andradina é uma cidade lindíssima, em amplo desenvolvimento, uma cidade aconchegante, maravilhosa, voltada aí com um forte aí para o agronegócio, né? E nós vamos fazer uma tomada solo aqui do sobrado, mostrando para vocês todos os detalhes desse sobrado, nos mínimos detalhes. Valor de venda na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site, corretoroclassea.com, e não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixarem o seu joinha, e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações, e fica comigo até o final do vídeo, porque é uma ótima oportunidade de bem-morar investimento. Só o Domingo Algodói, corretor classe A, trazendo um espetáculo de bem-morar para os senhores, aqui em Nova Andradina, MS, Mato Grosso do Sul. Cidade lindíssima aqui no interior do estado, em pleno desenvolvimento. Uma cidade voltada por agronegócio aqui, então é uma cidade muito, muito bacana. Mais interessante ainda é o valor de venda desse sobrado, em condomínio fechado, aqui no condomínio Vila Nova, residencial Vila Nova, aqui em Nova Andradina. Olha só o detalhe da fachada aqui do pé direito, pegando já o hall de entrada. Olha só que lindo! Valor de venda aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretoroclassea.com, beleza? Vocês precisando de um trabalho em qualquer região do estado, tá? No interior do estado, fora do estado, nós estaremos à disposição dos senhores, como nós assim fizemos, vindo aqui em Nova Andradina atender o cliente para a venda deste sobrado lindíssimo, maravilhoso, beleza? Olha só que top! Show de bola, né? Pegando aqui o pé direito. Sobrado lindíssimo com três suítes, vaga de garagem para três carros, três vagas cobertas e três descobertas, porcelanato com desenho de madeira. Olha o amplo espaço de terreno aqui da fachada do imóvel. Gigante, né? Vocês vão ver ainda o tamanho que nós temos aqui de área de terreno deste imóvel. Todas as informações vão estar aqui no link, tá? Imóvel riquíssimo aqui em esquadrias especiais em alumínio. Pegador aqui em aço inoxidável. Olha só que bacana! Olha já o hall de entrada. Porcelanato marmorizado. Olha o desenho da escada, que lindo! Já já nós vamos aqui para o segundo nível. Perfil em LED, aqui no hall de entrada. Espaço gigantesco para até três ambientes. Com integração perfeita para o ambiente de cozinha e gourmet. Olha a integração perfeita dos ambientes. Nós temos uma suíte no primeiro piso e duas suítes no segundo piso. O desenho do perfil em LED, como ficou bacana, né? A escada dá a sensação de flutabilidade, né? Tá vendo só que top? Como ficou legal esse desenho? Olha que integração perfeita aqui dos ambientes de cozinha com espaço gourmet. E integrado aqui no primeiro piso, nós temos esta mega suíte, uma suíte super grande, super espaçosa. Olha só o detalhe. Porcelanato marmorizado, cuba esculpida, água aquecida em todos os banhos, tá? Água aquecida no gourmet, na cozinha e em todos os banhos. Metais aqui em monocomando, metais da marca Dubol. Olha a gente fazendo propaganda aí para a Ducol aqui em Campo Grande, né? Aquecimento de água com sistema tubo vácuo, tá? É o melhor sistema de aquecimento solar que existe hoje no mercado. Olha o tamanho desse quarto. Quarto aqui trabalhado com laminado. Que dá aquele conforto de você poder andar descalço sem se incomodar com o frio, né? Muito bacana. Suíte aqui no primeiro piso. Nós estamos falando aqui de Nova Andradina. Na compra comigo, Demi Valgodói, corretor e classe A. Você escolhe o seu presente. Uma TV Smart de 50 polegadas 4K ou o ar-condicionado 12.000 BTU lá para a sua suíte, beleza? Olha a integração dos ambientes de cozinha com gourmet, separado aqui por porta de correr. Eu deixei aberto aqui as portas, tá? Olha só que bacana. Lindo, né? Vou pegar aqui o pé direito. Olha a altura do pé direito duplo em todo o ambiente de sala e ambiente gourmet. Eu vou pegar aqui também no ambiente de sala. Ali vocês estão vendo ali um ponto do lustre que já está preparado para descer o lustre. Como o lustre hoje, ele é um item de decoração. Então, vai ficar muito aí a disposição de você escolher um lustre top maravilhoso para instalar aqui no ambiente de sala, né? Olha só que integração perfeita dos ambientes gourmet com ambiente de cozinha. Rico em armário, né? Aqui no espaço de cozinha e no espaço gourmet. Bancada em granito via láctea. Olha só que lindo o granito via láctea. O granito via láctea é um granito que combina em qualquer ambiente que você desejar implantar. Então, eu recomendo, eu particularmente sou suspeito porque eu adoro o granito via láctea. Olha só que lindo. Esta ilha aqui, trabalhada também no via láctea, né? E aqui nós temos a porta de correr. São uma, duas, três, quatro, cinco folhas. Aquelas que estão recolhidas aqui, que elas privam o ambiente da cozinha do ambiente gourmet aqui, né? Água aquecida, tá? Como eu disse, sistema de aquecimento por tubo vácuo. É o sistema mais moderno de aquecimento de água. Churrasqueira aqui, revestida com porcelanato marmorizado. Olha que lindo. Que espetáculo, né? Acionei aqui a iluminação do espaço da churrasqueira. Olha que show de bola esse espaço gourmet. Armário também no plano inferior da ilha, né? Espaço gigantesco. Integrado aqui ao espaço gourmet, nós temos um banho social. Olha que linda essa pedra. Essa pedra, ela está retroiluminada, né? Com esse porcelanato marmorizado, magnífico, lindíssimo, né? Maravilhoso. Detalhe aqui do banho. Todo ele também, trabalhado no mesmo porcelanato. Muito lindo esse porcelanato. Lindo, 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 lindo mesmo. Eu acho que eu amei esse desenho desse porcelanato. E olha ainda aqui o amplo espaço de terreno que nós temos aqui. São mais de mil metros de terreno, tá? Todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, através do link que vai direcionar você lá para o nosso site, corretorclassear.com, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês um detalhe aqui na parte externa. Aqui, além da garagem, que nós temos lá três vagas cobertas, tá? Ainda você pode abrir aqui e colocar mais três carros aqui. Então você teria aí seis, nove vagas aqui, tá? Você abrindo a garagem, você consegue colocar mais três carros aqui nesse espaço, aberto. Então são três cobertas e seis vagas descobertas. Olha só que bacana. Pegando aqui o pé direito. Aqui nós temos a integração da área de serviço. A área de serviço... Eu vou abrir a porta aqui. Olha só que legal. A área de serviço com integração para o acesso da garagem, tá? Então vai descarregar aqui o carro, vai descarregar a compra, né? Então você tem um acesso direto aqui para a área de serviço. Aqui nós temos um espaço de dispensa. E aqui a porta que dá acesso à cozinha e ao espaço gourmet. E agora eu vou mostrar para vocês o terraço lá no segundo piso. Vou mostrar as suítes e o mirante, onde nós temos uma visão bem bacana aqui do condomínio. Dando um giro aqui dentro do ambiente gourmet. Pegando aqui a cozinha gourmet. Mais um pouco desse pé direito magnífico. Com a parede aqui retroiluminada. Olha que lindo. Que espetáculo, né? Sobrado lindíssimo aqui em Nova Andradina. Residencial Vila Nova. Condomínio residencial Vila Nova. Escada revestida aqui com porcelanato marmorizado. Olha que lindo. Imóvel com acabamento finíssimo de alto padrão. Sobrado em condomínio, fechado. Condomínio com lazer, conforto e segurança 24 horas. Olha aqui o acesso para as suítes. São duas suítes hiper, super confortáveis. Aqui a primeira suíte. A segunda suíte, né? A primeira no segundo piso. Suíte aqui com desenho em L para implantação de closet. Olha o tamanho dessa suíte. Gigante, né? E ainda nós temos essa mega sacada que atende aqui ao espaço da suíte. Projeto luminotécnico todo em LED. Vou mostrar aqui o banho. Olha o tamanho desse banho. Gigante. Cubo esculpido aqui no nanoglase, na cor branca. Lindo, né? Detalhe aqui dos metais em monocomando. Água quente em todos os banhos. Água quente no gourmet. Água quente na cozinha. Sistema de aquecimento solar. É o sistema tubo vácuo, tá? Eu vou subir lá em cima. Eu vou subir lá. Eu vou subir lá em cima. É complicado, né pessoal? Perdão. Eu vou subir ali no mirante. E lá eu vou conseguir mostrar para vocês o sistema tubo vácuo. Para vocês terem uma ideia como que é. É o sistema mais moderno de aquecimento de água, tá? É muito legal. Ele chega a aquecer a quase 100 graus a água. Só para vocês terem uma ideia. Olha, aqui é a suíte de número 2 no segundo piso. Uma suíte com amplo espaço. Olha só que legal que ficou essa configuração. Aqui vai ser implantado o closet. De acordo aí com a necessidade de cada unha. Lógico, né? E olha só que bacana. Aqui nós temos a visão do espaço de cozinha. Legal, né? Pode fazer aqui um espaço de closet. Pode fazer aqui um espaço de escritório dentro do ambiente da suíte, né? Aqui nós temos o banho. O banho gigante. Também com a cuba esculpida em nanoglass. Porcelanato Calacata Miguelangelo. Marmorizado. Nicho também trabalhado aqui no nanoglass. Metais aqui, detalhes, metais e monocomando, né? Pessoal, Demi Volgadóia, você atende em todo o estado do Mato Grosso do Sul? Atendo. Exatamente como o nosso cliente aqui de Nova Andradina solicitou. Nós viemos aqui atender, fazer as imagens do imóvel dele para colocar à venda. Nós também podemos atender os senhores em qualquer região do estado do Mato Grosso do Sul. Como também no interior do estado. Ou melhor, fora do estado, beleza? Precisando, a gente faz o deslocamento. Acorda aí um valor de deslocamento, como nós fizemos com o cliente aqui. E nós vamos até os senhores para também vender aí o teu imóvel, beleza? Olha só o terraço. Olha só que legal. Eu vou encostar a porta aqui. Olha só o tamanho do terraço integrado aqui na suíte de número 3. Aqui nós temos a escada para o mirante. Já vamos mostrar aqui para vocês. Imóvel excelente com valor de venda muito, muito, muito bacana. Nós estamos falando aqui do residencial Vila Nova, condomínio residencial Vila Nova, aqui em Nova Andradina, MS, Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos o mirante. Olha só que legal. Vim no final do dia para ter essa visão. Olha só que bacana. Olha a visão que nós temos aqui do mirante. Espetáculo, né? E olha o tamanho do terreno. Terreno gigantesco. Aqui no condomínio residencial Vila Nova. Valor de venda muito, muito bom. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixarem o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. Pessoal, liga aí, agende sua visita, que nós estaremos aqui à sua disposição com mais esta oportunidade de investimento para os senhores aqui em Nova Andradina, MS. Beleza? Então, liga aí, agende sua visita, que nós estaremos à disposição dos senhores aqui em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade fortíssima voltada para o agronegócio, né? Uma cidade, assim, que está muito, muito linda. Ainda mais, assim, nós, na chegada aqui da cidade, nós percebemos que é muito bem estruturada, muito bem feita, né? Muito limpinha. Então, é uma cidade no interior do estado aqui, muito, muito top. Eu vou encerrar o vídeo aqui embaixo, não por meio. Então, é isso aí, pessoal. Ligue, agende sua visita, que nós estaremos à disposição dos senhores aqui em Nova Andradina, MS, no Mato Grosso do Sul. Precisando vender o teu imóvel em qualquer região do estado do Mato Grosso do Sul e fora do estado, nós estaremos à disposição dos senhores. Beleza? Ligue, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor Classe A, com mais esta oportunidade, aqui em Nova Andradina, MS, no Residencial Vila Nova. Demival Godoy, corretor Classe A, tem o patrocínio de Alnix, Espadrias Especiais.